Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito aqui, já se inscreve, deixa seu curtir, compartilhe com todos que vocês conhecem. Meus amores, o vídeo de hoje é mais um bate-papo, uma conversa bem gostosa com vocês. Que eu queria conversar com vocês referente, sabe aqueles dias? Acho que todo mundo tem um dia que não tá bem, que precisa, sabe, repensar. Ou realmente fica triste mesmo. E o que que normalmente as pessoas fazem? O que que vocês fazem quando vocês estão naquele momento meio que, sabe, dispersos? Meio que deserto assim, sabe? Normalmente quando a gente tá triste, desanimado por algum motivo, por alguma coisa, sobre alguma coisa, as pessoas, elas normalmente tentam se distrair saindo, né, tentando fazer alguma coisa que gosta e realmente às vezes não encara aquele desafio de frente e não dá talvez a prioridade que teria que dar para o caso, pra você não ter que passar por algo semelhante, sabe, pra você realmente se reerguer, realmente vencer aquilo de cabeça erguida, se você tá errando, é... saber que tá errando mesmo, falar que tá errado, assumir, sabe, assumir a palavra certa, assumir que alguma coisa tá errada pra tentar melhorar e não tentar fazer alguma coisa sempre pra tentar substituir aquilo que aquilo sempre vai permanecer, sabe, nunca vai passar se a gente não encarar de frente. Realmente eu queria saber, sabe, como que vocês fazem quando vocês estão tristes, tudo assim, se vocês enfrentam, né, realmente como é o certo, sabe, porque... E o que vocês fazem, gente? Eu acho que sempre o certo, assim, sobretudo da vida, é a importância que Deus tem na nossa vida. Cada um tem uma religião e isso é muito importante, eu acho que cada um respeitar também a religião da outra pessoa, mas comigo, tipo, principalmente nesses últimos dias, tipo, sabe, colocar os joelhinhos no chão e orar realmente pra Deus, sabe, tirar as coisas ruins que tem no caminho, continuar protegendo, sabe, tudo isso. Porque realmente o melhor amigo pra te dar conselhos é quando você estiver orando e pedir pra Deus que sempre te proteja e que faça sempre tudo da melhor forma dele, e não da sua, sabe, e tirar, sabe, os nossos erros. Porque, querendo ou não, a gente erra muito, gente, ninguém é perfeito, sabe. Mas eu queria conversar com vocês a respeito disso e saber qual é a importância disso, assim, sabe, o tamanho da importância, se vocês também fazem isso. Porque uma conversa com Deus é tão gostosa, sabe, E as pessoas falam, ah, porque você não tá na igreja, você não tem esse contato maior, sabe. Mas, gente, independente se você tá dentro ou fora da igreja, o importante é você ter esse espaço, esse momento, essa conversa, assim, sabe, de, tipo, realmente ficar leve conversando, assim, com Deus, sabe. Às vezes eu paro e fico conversando, assim, parece que é realmente que eu tô conversando com uma pessoa, com um amigo, sabe. Porque é bem gostosa, assim, uma relação e realmente é um sentimento de muita tranquilidade. Aquele momento que parece que tá sendo sufocado, assim, e que realmente precisa de um abraço, sabe. É muito gostoso conversar, assim, colocar os joelhinhos no chão e começar a orar, pedir proteção, pedir perdão, porque eu acho que nós erramos todos os dias, sabe. Às vezes nós falamos, podemos falar palavras, às vezes que a gente nem percebe, mas Deus não se agrada, sabe. E é tão gostoso, sabe. E eu queria mesmo que conversar um pouquinho pra falar mesmo sobre isso, o quanto me faz bem, sabe, isso. Esse momento, e nos últimos tempos, assim, esse momento começou a ficar mais presente e me fazer tão bem, gente. Eu queria saber se vocês têm esses momentos, se vocês fazem questão de sempre dobrar os joelhos de vocês. A gente, normalmente, tem um erro de sempre querer fazer isso, né, quando a gente tem uma dificuldade na nossa vida, quando a gente tem um problema na nossa vida. Isso é muito, é um erro, né, na verdade. É muito errado, é um erro nosso, porque é difícil a gente lembrar, né, assim, sempre de Deus na hora que tudo tá bom, né. Na hora que tudo tá maravilhoso, quando a gente tá tudo tranquilo. Às vezes a gente lembra muito de Deus quando a coisa tá difícil, quando você tem uma dificuldade, quando você está perdido, realmente parece que meio que no deserto. Quando acontece alguma coisa que te deixa frustrado, quando acontece alguma coisa que te deixa desanimado, quando acontece coisas que você não entende o porquê do motivo. Então, gente, eu acho que é sim, nesses momentos difíceis, que a gente acaba aprendendo que a gente sempre tem que se colocar, tem que se lembrar e colocar Deus sempre na frente de tudo na nossa vida. Eu acho que cada um tem uma maneira muito única de ter esse momento, sabe, de parar pra orar, de parar pra rezar. E cada um tem uma maneira diferente de conversar com Deus, assim. Eu acho que é uma emoção, assim, diferente pra cada pessoa, sabe. É um... realmente um convívio ali, sabe. De, tipo, realmente estar presente. Mesmo que você não esteja firme em alguma igreja, mas você sente, sabe, realmente um alívio de estar sempre colocando ele presente na sua vida. Isso, gente, eu acho que é muito importante. Independente se a gente estiver firmes ou não em alguma igreja, é realmente a importância de você deixar Deus agir literalmente sobre a sua vida e sempre colocar ele presente na sua vida. Então, deixe Deus sempre entrar no seu lar, deixe Deus sempre entrar na sua vida, que eu tenho certeza que tudo que estiver te complicando, tudo que não estiver bom, Ele vai florescer, Ele vai deixar a sua vida como um jardim, cheio de flores, e com certeza vai ser tudo lindo. Porque tudo que Deus coloca na sua mão, Ele jamais vai colocar a mão pra fazer você sofrer, pra te deixar triste, pra te deixar desanimado. Deus sempre vai estar com você pra te acompanhar, te dar a mão, e te sustentar. E eu acho que isso é muito importante, a gente ter sempre a certeza disso, sabe? Então, esses dias eu tô muito assim, sabe? Orando. Então, eu acho que é muito importante, gente. Sabe? É uma coisa que, tipo, ilumina mesmo, assim, sabe? É muito gratificante. Então, comentem aqui embaixo se vocês gostam também de fazer bastante orações, rezar. Se vocês sentem, sabe, esse alívio também a cada conversa. Como eu falei aqui, não precisa, não sei, não é necessário estar realmente indo todas com frequência, estar sempre na casa de Deus pra ter esses momentos, sabe? Então, é muito importante, é muito gostoso. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, desse bate-papo aí. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu curtir, e corre lá no Instagram, que é arroba lupranucunha. Um grande beijo da Lu, e até os próximos vídeos, que vai ter vários aí de muito bate-papo gostoso entre a gente. Um super beijo, e fiquem com Deus!